Falar na capital paranaense, Curitiba hoje confirmou mais cinco casos de covid-19, duas pessoas morreram, uma idosa de 80 anos, a idosa na verdade tinha 87 anos, hipertensa, um homem de 80 anos com histórico de doença cardiovascular, neurológica e obesidade, os dois estavam internados há mais de 20 dias. Com isso, a capital chega a 564 casos da doença, outros 123 casos aguardam o resultado do exame, desde o primeiro caso confirmado em Curitiba no dia 11 de março, 1.239 testes deram negativo e 393 pacientes cumpriram o isolamento, se recuperaram e foram liberados. 162, Ana, precisaram de internamento, hoje 60 pacientes com covid-19 estão internados em hospitais da cidade, deles 37 em UTIs, precisam do auxílio de um respirador. O número de mortes chegou a 19 na capital, a prefeitura informou ainda que investigou 111 mortes de pessoas com suspeitas de covid e em 104 casos a infecção foi descartada, apenas 7 casos ainda aguardam o resultado de exames, Ana.